Você não faz nada. Não, querida. Eu pensei que talvez pudesse dar um jeito com essa aqui. Mas tá longe, eu vou levar qualquer coisa. É, por você embrulhava tudo dentro de uma mochila, botava no ombro e seguia em frente. Cacho, melhor cuidar da sua vida, velhote. Eu talvez eu não volte de Richmond. Você não vai ter sossego dentro daquele ônibus pra Richmond cinco minutos depois de eu ter partido. Vai morrer de saudades.